Cheguei, tô na área, cunhado. Pronto pra ganhar toneladas de dinheiro. Olha só, Ezequiel. O nome dele é Adolfo, mas eu o chamo de Fofinho. É o irmão da minha mulher. Está muito interessado em participar dos meus negócios, então... Eu quero que você o acompanhe e o coloque à prova. Enfim, você sabe como treinar os novados. Fofinho, você vai obedecer as ordens do Ezequiel. E se você... Escuta bem. Se você me causar problemas, você vai se arrepender. Olha, cunhado, eu garanto que não vai ter queixas de mim. Eu sou o mais interessado em começar a ganhar dinheiro. Mas eu não concordo em ficar às ordens de qualquer um, tá? Eu sou seu cunhado. Somos família. Por favor, me dá o lugar que eu mereço. Escuta bem, fofinho. Se acha que por ser o irmão da minha mulher, vou ter consideração com você... Está completa e totalmente enganado. Pode levar. Já sabe o que fazer com ele. Vamos logo, fofinho. Com licença, doutor. O que você está fazendo aqui? Nada. Nada, é? Vem comigo. Anda, vem comigo. Não, você está me machucando. Me solta. Está me machucando. Me solta. Vem comigo. Olha o que eu acabei de encontrar. Mas que linda mocinha. E ela estava curiosa, olhando. Não, na verdade, eu saí para montar, caí do cavalo e ele correu. Eu não tenho como voltar, eu estava perdida andando até que cheguei aqui. E, olha, eu vim para... Para pedir ajuda, é apenas isso. Eu estava me aproximando de vocês. Bom, com muito prazer, posso te levar para onde quiser. Fica calmo. Se um de nós sair daqui, vai ter problema. Temos que avisar sobre isso. Eu posso levar ela. Escuta, a sua casa está muito longe? Eu não sei dizer, é verdade, não sei onde eu estou. Ah, não? Então é aqui que você vai ficar. Porque nenhum de nós pode decidir o que vai acontecer com você. Olha, se você me deixar ir, eu prometo que eu vou saber como recompensar. Está bem. Está vendo? Essa garota não é ninguém. Eu vou levar ela, hein? E você fica quietinho. Mas o que está acontecendo aqui? Nada, patrão. Eu encontrei essa garota e ela estava bisbilhotando por aqui. Não, não. É que ela sofreu um acidente com um cavalo. E eu me ofereci para levar ela para casa. Está fazendo o que aqui, Maria? Você a conhece? Claro. É a Maria Zamudio. Trabalha para o Alessandro Almonte. Você é a Maria Zamudio. Era justamente você quem eu estava procurando. Você não sabe que uma estupidez como essa pode nos custar muito caro, caro, hein? Sim, patrão. Eu juro que não vai mais acontecer. Cala a boca. É claro que não vai acontecer. Só porque a garota é bonita já quis fazer besteira, tá? Colocaram todos em risco, seu animal. Ei, 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 Ezequiel. Ezequiel, espera aí. Deixa ele. Não foi nada. Eu conheço a Maria. Ela não vai dizer nada. Esse é o problema. Ah? Pega a garota e leva para o meu carro. Se inscreva. Ele não vai fazer nada de mais com você. Fica calma. Calma. Fica aqui. Fala a boca. Me ajuda. Ei, cuidado. Cuidado, cara. O seu cunhado me pediu para pôr você à prova. Parece que eu... Se quiser entrar nesse negócio... Vai ter que ter... Se quiser entrar nesse negócio... Vai precisar ter sangue frio para resolver uma situação dessas. E o que é que você quer que eu faça? Que eu dê uma chorra nele também ou o quê? Não. Mata ele. Vai? Mata ele. Não. Não, não dá. Eu não estou perguntando. Eu estou mandando matar. Mata logo! Atira logo, que não temos a noite inteira. Não pensa tanto e faz logo de uma vez. Cala a boca, eu não quero... Não. Eu não consigo. Não me mate, patrãozinho. Não me mate, por favor. A minha mulher está muito doente. Está sozinha no mundo. Não tem ninguém além de mim. Me perdoa, por favor. Cala a boca! Ai, Ezequiel! Você não presta! Era brincadeira! Eu acreditei! Esse aqui é o pára. Da próxima vez que desobedecer uma das minhas ordens, não vai me importar que seja o cunhadinho do doutor Medina. Entra no carro. Vai logo. Olha. Já sabe o que tem que fazer. E se encontram outra pessoa vigiando, não quero que se enganem mais. Entendeu? Sim, senhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri